Oi gente, eu sou a Pracy, se você ainda não me conhece, esse é um dos vídeos que se você me conhece, você já sabe que é um dos que eu mais gosto de fazer, que é de comprinhas e recebidos. Mas antes de tudo, como sempre, se você não conhece minha loja, conheça tudo para maquiagem.com.br e não tem só coisas pra maquiagem, tem coisa pra aplique, pra unha, presentes, lentes e mais um monte de coisa legal. Então vale a pena conferir, beleza? O link está aqui. Bom, eu demorei muito pra fazer esse vídeo, na verdade, porque as coisas estão acumuladas, meu sofá tá gigante, cheio de coisa aqui. Até na última live que eu fiz, todo mundo perguntou, e essa bagunça, Pracy? Pois é, essa bagunça, gente, é porque vai chegando as coisas, eu vou deixando tudo aqui no sofá pra eu poder falar sobre elas. Então agora chegou a hora, finalmente, estou aqui hoje pra fazer de novo esse vídeo. Então vamos lá. Pra começar, tem aqui este sapato, que na verdade eram 3 por 100 reais, na Zatine. Então, se vocês querem, acho que ainda tem essa promoção lá. Estamos em maio, sei lá, quando de maio estamos, acho que hoje é dia 11, 12. E tem essa promoção, que são 3 sapatilhas por 100 reais, eu achei que super valia a pena, mesmo porque eu tava muito sem sapatilha. Na história do desapega também, eu já separei uns sapatinhos e, tipo, sapatilha, que eles eram muito antigos. E o engraçado é que quando eu tava grávida, eu tava calçando, acho que, dois números maiores. Então, é, dois números maiores. As sapatilhas que eu tinha eram de quando eu tava grávida e elas já estavam pra lá de Bagdá, né? Três anos, mais de três anos. Então eu comprei esta, que eu achei maravilhosa. Eu mostrei no Snap. Então, na verdade, se você me tem no Snap, você com certeza já viu isso. Não é novidade. Calma, gente, tô pegando. Comprei este aqui, olha só que coisa linda. Baixinho também. E eu não sou de sapato assim, quem viu no Snap também sabe. Que eu não sou desse tipo de sapato pontudinho. Porém, eu não sei, me deu a louca, eu quis um sapato desse. Eu não tinha ainda um sapato tão pontudinho quanto esse. Que eu acho que é a escarpã, né, que fala. Mas eu gostei demais da conta. Eu acho que, puta, esse verniz vermelho, adorei. Adorei muito, assim. Ainda não usei porque tá muito frio e eu não consigo não usar meia quando tá frio, gente. Então eu tô usando só tênis nessa bolsa desse frio. E por último, este aqui, que já tava no uso. Ele é todo fofinho dentro. Olha só como ele é lindinho. Tem um lacinho. E dentro é todo fofinho, ó. Super confortável. E eu acho que valeu a pena pra caramba, assim, essa promoção dos sapatinhos. E eu comprei também uma bota. Eu gosto de botas muito específicas, assim. A bota que eu mais uso na vida, se vocês virem no meu Instagram, sempre que eu tô de bota, geralmente eu tô com ela. Uma bota maiorzinha preta, que ela não é muito pontuda. Eu gosto, na verdade, bem redondinha a ponta, né? Mas não é sempre que eu encontro. E essa é mais ou menos, ela é... Não, esse sapatinho é mais pontudo que a minha bota. Mas a minha bota é arredondada. E tem um saltinho que não é muito grande. É aquela bota meio coringa pra você ir em lugares que talvez você ande, talvez você tenha que ficar de pé. Não é uma bota que seja só de enfeite. E nessa mesma loja, eu encontrei uma bota pra cima do joelho. Eu nunca tive uma bota tão alta assim. A bota é maravilhosa, gente. Só que a minha panturrilha, ela é muito... Então não serviu na panturrilha. Então eu vou ter que pegar um número maior. Ao invés de 34, eu peguei 35. Eu tô esperando eles trocarem. E daí, provavelmente, no próximo vídeo de recebidos e comprinhas, eu vou mostrar pra vocês. Eu tava passando... E quem viu no Snap já viu também. Tava passando pelo Carrefour. Carrefour, sim, Carrefour. E eu encontrei duas calças que eu adorei. Olha a cor, que linda. É o tipo de cor que eu gosto. Eu gosto de cores, né? Gente, 39,90. Como é que eu podia não comprar uma calça jeans de 39,90? Não, não dá, né? É desaforo. E tinha essa rosa também, que eu comprei também, lógico. E tinha aquela verde, que vocês já sabem que eu amo. Que eu até comprei outra, com medo de acabar, aquela história toda e tal. Mas eu falei, não, não vou comprar outra calça verde, né, gente? Porque eu tô com uma que tá no uso. Tenho outra pra quando eu emagrecer e a outra acabar. Que a que eu tô usando é 42. E a que tá guardada é 40. Apesar que essa azul, ela é 40. Ou é a rosa? É. A azul é 40 e eu peguei sem querer. Porque eu ia pegar 42. E serviu a 40, fiquei super feliz. Mas a outra verde é 40 também. Então eu vou esperar acabar primeiro essa outra. Pra depois colocar essa no uso. Uma amiga minha estava desapegando de roupas. E colocou lá pra vender tudo muito baratinho no Facebook dela. E eu comprei algumas coisas dela. Por exemplo, essa camisa. Olha que linda. Gente, adoro camisa. Eu quase não uso. Não sei porquê. Eu não sei se elas ficam em lugares que eu nunca encontro. Ou se... Eu não sei. Porque eu acho que ela tem que ser usada não só ela. Pelo menos não essa, né, grandona assim. Tem que ser alguma coisa por baixo pra ela entrar como um casaquinho, né? Mas nesse frio eu não vou usar, tipo, super fininha assim. Como casaquinho, né? Então ela, por enquanto, vai ficar no meu armário enquanto tiver frio. Essa blusinha também do desapego. Minha amiga desapegou de várias coisas. E aí, tipo, ela tava vendendo, tipo, coisas por 10 reais. E daí eu comprei algumas. Eu achei muito linda essa. Essa super vou pôr no uso. Adorei. Essa aqui, eu adoro blusa que tem caimento assim, sabe? Que você coloca no corpo e ela faz blu. Sabe? Cai assim. Eu adoro. E tem essa caveirinha. Então eu super gostei. Este casaco. Olha só que fofinho, gente. Mas eu não sei quando que eu usaria isso. Porque ou eu tenho frio ou eu tenho calor. Esse aqui é um meio termo, né? Nossa, tá difícil. Aqui, ó. Dá pra vocês verem. Muito fofo, né? Adorei. Não vejo a hora de usar. E como quando eu recebo, compro as coisas, eu não coloco no uso. Eu deixo tudo aqui. Porque, né, eu quero mostrar pra vocês e tal. Então elas ficam todas aqui. As coisas até que eu mostro e daí eu coloco no uso. Uma outra coisa. Tipo, as calças eu já comecei a usar. E um dos sapatinhos. Minha mãe me deu este short barra saia. Que eu achei muito engraçado. Sei lá, gente. Como é que eu vou usar isso? Mas eu achei bem legal. Achei engraçado. Não sei. Se eu for montar algum look com ele, eu mostro pra vocês. Apesar que tá frio, né? Ultimamente, não sei se... Ai, gente. Vocês veem, né? Eu fico puta da vida no frio. Ah, outro aqui do desapego. Da minha amiga. Que é este casaco aqui. Mas este aqui é outro também que eu não sei muito, assim. Como é que eu vou usar. Mas eu achei tão lindo e tal. É tão baratinho. Que ideia, né? Gente, meu fraco são coisas baratas. Se a pessoa, tipo, falar... Tem aquela marca X super famosa que tá com desconto de, sei lá, de 400 por 200. E tipo, ah, meu Deus. Não. Pra mim não funciona. Pra mim serve, assim, se tá 10 reais. Eu gosto de quantidade. Eu sempre falo isso. Eu gosto de quantidade. Eu não gosto de qualidade. Eu gosto de ter 30 porque eu enjoo. Então eu gosto de cada dia ter uma do que ter uma que vale, sei lá, 1 milhão de reais. Chegaram alguns vestidos importados e que eu tô super empolgada com eles. Tem uns muito legais, outros que não tem nada a ver com a foto. A gente, às vezes, sei lá, isso que é ruim, né? Quando a gente compra coisa em site gringo. Por isso que eu sempre falo que o diferencial, hoje em dia, da minha loja é que você tem alguém aqui no Brasil pra você poder brigar se você quiser. Porque tem vestidos aqui que eu comprei que eu falei, meu, não tem nada a ver com a foto. E com quem que eu vou brigar, né? Mas ok. Esse aqui, olha só que lindo que eu comprei. Ele ficou bonito no corpo. Ficou curto. Eu acho que ele ficou mais curto do que eu esperava. Mas tá dando pra usar. Tem foto já com ele no Instagram. E não sei se eu usei com cinto. Acho que eu coloquei um cintinho sim aqui. Vou deixar a fotinho aí do lado. Mas super gostei dele. Esse aqui ainda não usei. Na verdade eu usei, mas tava tão frio que eu usei o casaco por cima. Então ninguém viu o vestido. Então eu ainda posso usar de novo no mesmo lugar. Então, olha só. Também de site gringo. Gente, eu não vou indicar esses sites porque assim, deu certo comigo e pode não dar certo com você ou vice-versa. Então não me peçam pra indicar esses sites chineses que eu compro as coisas, tá? Porque pode dar certo e pode não dar. Esse aqui, gente, eu comprei extra G XL e ele é muito curto. Muito curto e muito pequeno, né? Mas assim, ele estica, então tudo bem, dá pra pôr. Só que ele é muito curto. Então eu sou obrigada a usar ele com calça legging. Legging, não legging, tá gente? Por favor, fala direito. Sim, eu sou aquela amiga chata que corrige todo mundo. Mas eu achei ele muito fofinho. Pena que ele é tão curto assim. Uma amiga me deu a ideia de colocar uma renda aqui por baixo pra aumentar uma renda tipo essa. É uma, né? Mãe, se você estiver vendo esse vídeo, vou levar pra você. Essa aqui eu ganhei da minha tia. Era dela e ela falou, ah, vê se você quer. E eu achei muito legal. Tipo blusa pra exercício, né? Não sei. Eu sei que eu achei bem legal. Ela achei bem bonita. E com sutiã preto. Que ela é bem transparente, né? Muito transparente mesmo. Mas eu acho que vai ficar bem legal. Tô ansiosa pra usar ela. Este vestido que eu também comprei na China. Olha só. Eu e essas estampas, né? Eu tô na vibe dessas estampas. Ainda não testei ele. Mas, nossa, ele é muito transparente, gente. Muito, muito transparente. Tá bom, né? O problema não é mostrar a bunda. É mostrar a celulite. Não, mentira, gente. E, por fim, este aqui. Assim, não sei, gente. Não sei o que dizer. É um vestido que não dá pra usar com sutiã, porque ele tem essa transparência. Esse é um dos que não tinha nada a ver com a foto. Nada a ver. Na foto ele era lindo. E esse aqui, meu, não sei dizer se ele é bonito. Olhando assim, até acho que parece que é, né? Mas, ai, não sei. Não sei se eu gostei ainda. Mas, assim, o bom dessas coisas da China é que são baratas, né? Então, se não dá certo, pelo menos você não fica tão triste. Então, é isso, gente. Nossa, eu tenho que arrumar isso aqui. Está uma bagunça essa minha mesa. É, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Desculpa a confusão aqui. Eu fiz esse vídeo meio rapidinho. Mas eu precisava meio que tirar essas coisas do meio. Porque elas estão aqui em cima do sofá já tem um tempão. Então, é isso. Se inscreva no canal se não for inscrito. Clique em gostei se você gostou do vídeo. E por hoje é só. Beijo. Tchau. 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 O que é isso?